Vamos para o sul de Minas. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, o motorista de um caminhão teve um grande susto. A cabine do veículo se abriu e ejetou o motorista. O caminhão atingiu outro veículo e bateu no muro. Em Poços de Caldas, um caminhão em movimento se abriu e ejetou o motorista. Desgovernado, o veículo só parou depois que bateu num carro e derrubou o muro de um prédio. O motociclista que passava na rua escapou por pouco de ser atropelado. O vídeo mostra quando o caminhão bate num veículo que está estacionado e avança na direção do prédio. O motociclista, que passava pelo local segundos antes, sai ileso. Um carro que entra no estacionamento do edifício no mesmo momento também quase é atingido. O motorista sofreu apenas ferimentos leves. Ele informou à polícia que o caminhão baú havia saído da manutenção. No momento em que ele descia pela rua, a cabine se abriu sem motivo aparente e ele acabou caindo na pista. O motorista foi socorrido e encaminhado para a UPA da cidade.